Olá, eu sou o Denis Levati, sou corretor de imóveis, curador de conteúdo aqui do IBREP e na condição de estudante de psicologia, venho aqui compartilhar 5 dicas de saúde mental para corretores imobiliários. Vem comigo! A primeira dica é atividade física. Às vezes não é fácil praticar atividade física, nem sempre temos tempo à nossa disposição, mas o certo é que qualquer tipo de atividade física, por menor que seja, ela é capaz de produzir um bom resultado, tanto na nossa saúde física, quanto na nossa saúde mental. Os romanos utilizavam um conceito chamado mensana incorpore sano, que quer dizer uma mente sã ocupa um corpo sã. Então eu recomendo que você tenha algum momento do seu dia para dedicar à atividade física. Às vezes não é fácil, às vezes não é comum fazer algum tipo de atividade dentro da rotina do corretor de imóveis, que envolve visitar plantões de vendas, cartórios, fazer plantão e etc. Mas encontre um tempo no seu dia a dia, na sua rotina, para praticar atividades físicas. O seu corpo e sua mente vão agradecer. A dica número dois é dedique tempo a alguma atividade manual, ou seja, tenha um hobby. Eu não sei qual o seu hobby. Eu tenho um que gosto bastante, que é a jardinoterapia. Eu tenho a oportunidade de ter um pequeno jardim em casa e passo um bom tempo ali cuidando das plantas, alimentando passarinhos, cuidando de tudo. E isso me ajuda muito a fazer uma higiene mental. Uma atividade manual é um excelente indutor da produção de serotonina no cérebro. A serotonina é um neurotransmissor que regula o humor, melhora o apetite, ajuda a ter um bom sono, entre outros benefícios que a serotonina produz. Então a segunda dica é tenha um hobby. Dedique tempo a uma atividade manual. A dica número três é desacelere. Viva a vida no modo normal, na velocidade 1x. Nós ouvimos áudios em WhatsApp na velocidade 2, porque não temos mais tempo e nem paciência de ouvir o que as pessoas têm para nos exercer. Imaginem do lado de lá o seu cliente, quando recebe um áudio seu, se ele está ouvindo em uma velocidade normal, você está ouvindo em uma velocidade acelerada. Pense que trabalhar como corretor de imóveis é dedicar tempo às pessoas, é praticar a escuta, é ouvir, é ajudar alguém a encontrar o seu lar dos sonhos. E por isso eu indico, diz a SEMER, acostume-se a viver na velocidade normal. Eu gosto muito de observar pássaros. Moro em uma cidade pequena e tenho essa oportunidade. Então recomendo que se você puder, faça isso. Você vai ter um enorme prazer em viver na velocidade normal. Quarta dica de saúde mental para corretores de imóveis. E é um conjunto disso que estamos falando aqui. Dedique tempo a você. Passe um bom tempo no seu planejamento pensando em reservar horários para você. Para que nesse momento íntimo, para que nesse momento de meditação, você possa tanto pensar nas metas que você deseja alcançar, mas também em como você pode melhorar o seu dia a dia, em como você pode se buscar conhecimento. Eu gosto muito de ler livros. Eu gosto muito de ver filmes. Eu gosto muito de ouvir podcasts de histórias. Qualquer forma que você encontrar de dedicar tempo a você é um tempo ganho. É um tempo onde você estará se preparando para trabalhar melhor, para viver melhor e para conviver melhor. Também com as pessoas com quem você ama. Dedique tempo a você. Você merece. A dica número 5 de saúde mental para corretores de imóveis e profissionais autônomos parece um pouco óbvia, parece um pouco clichê às vezes, mas ela é fundamental. Seja grato. Pratique a gratidão. A gratidão não é só um gesto bonito, um gesto de virtude do ser humano. Ela é também algo extremamente importante no dia a dia, porque esta prática ajuda a regular a saúde mental e a emoção. A gratidão fortalece relacionamentos, aumenta a nossa felicidade e é capaz de melhorar tanto o nosso sistema imunológico quanto a nossa pressão arterial. Praticar a gratidão é também um gesto de amor. Um amor contigo, um amor com todas as pessoas que estão ao seu redor e por isso eu te digo, pratique a gratidão. Essas foram as minhas 5 dicas de saúde mental para corretores de imóveis. E aí